Sabia que tem um homem alto e inteligente que quer ficar com você? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E esse homem alto e inteligente que quer ficar com você, inclusive com letra inicial Tá preparada pra saber quem é? Olha, vocês podem ter se conhecido por aplicativos de relacionamento, tá bom? E parece que é o bom partido Ou por redes sociais A rede social foi quem fez aí o meio de campo aí entre vocês Tem essa energia aqui na mesa Um amigo fazendo intermédio Ou levando você pra conhecer esse homem Me mostra aqui que não é, tá, meu amigo e minha amiga? Não é aqui um encontro, aquelas furadas, não Pelo contrário, pessoa madura, tá? É um homem alto, inteligente e maduro É uma boa oportunidade Por que perder a oportunidade, meu amigo e minha amiga? Letra inicial, vem com a gente Escute os seus amigos nesses próximos dias Que eles podem aí estar te trazendo um intermédio Pra uma relação com esse alguém especial Decreta, joga pro universo Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir Letra inicial Nós temos um J, C, U, T, H e L Aí está A gente tem um J, C, U, T, H e L F coisa